Então, pô, Fê, você é mais bonito pessoalmente, tá? Vai valer aqui. Vai valer, então. Vai valer, garotinho. Então vai daí, Gal. Valeu demais, que é isso, hein? Que beleza, velho. Pô, que gode, hein? Pô, tigrão, velho, vamp. E rendeu, né, velho? Gostei de dizer. Rendeu aí pro Vini, acho que rendeu aí uns 14 mil, velho. Tá aí, que beleza, hein? Que maravilha, velho. O Vini tava querendo, só não tava sabendo como pedir, né? E começou... Outsiders IG2. É o último mapa. É o último mapa, velho. Vê, vê, a alimentação segue balanceada e leve. Com sanduichinho natural. Pra não, velho, emperrar. Tá hora de empurrar, né? Beleza. Velho, aqui agora, eu acho que é G2, tá? Mas eu acho que ainda tem um draminha dessa Outsiders, velho. Ué, você foi até aí pra achar que vai dar... Que não vai dar Outsiders? Mas aí é que tá, tigrão. Depois de tão longe pra isso? Mas eu falei desde sempre que não vai dar essa Outsiders. Eu falei pra gente não colocar eles no nosso redondo. Eu falei só que ia ter um drama. Eu não falei que ia ter um drama? Só isso. Tipo, não existe um mundo que esses caras tomam um 0-2 seco pra ir embora desse campeonato. Não existe. Um time que eliminou Portugal. Um time que eliminou aí tanta gente na primeira fase. Eles não vão embora com 0-2 seco. 1x0 G2. Agora aqui eu não sei, né? Olha... Olha... 2 horas já. Nossa, acabou que foi rolando lá o papo, foi rolando. Eu nem fui pegar nada, velho. Nem tô com sede também, velho. G21 Outsiders 0. Agora daqui não passa, né? Avisa, rapaziada aí, que vai... Não precisa avisar que vai atrasar não, né? Mas avisa que daqui a pouco aí vai começar, velho. Ah, Gal, vai se hidratar, velho. Ah, Imperial tem esse rolê de, pô, combina, saca, velho? Imperial e último jogo do dia, não vai falar que não combina, velho? E se pá, eles vão jogar e não vai ser um jogo único, tá ligado? Porque é herói que já está ganhando de 5x1. Se bobear, quando começar o jogo do time da Imperial, vai ser aquele rolê do mundo assistir os caras. E eles gostam, velho. Porque eu acho que com essa parada que rolou hoje, né, do Hobbit, com essa parada que está rolando aí de a Imperial vai ou não vai, com esses recordes de audiência, vai estar... Mano, todo mundo vai estar querendo ver esse jogo, velho. Né? É da hora, velho. É um holofote. É, não é? Não é? Caram! E o velho Vamp, eu acho que é muito mais especialista, mas eu acho que fica entre um horário, né, de quem já voltou do colégio de manhã e ainda não foi para a aula da tarde barra noite, né? Não existe esse limbo? Sim, sim. Conseguiu o atestadozinho também. Eu acho que existe. Porque a aula termina, né, hoje em dia por volta de 1h30 está todo mundo em casa da aula da manhã. E o colégio, quem estuda à noite, né, faculdade, tem colégio à noite? Tem. É? É mais o quê? Umas 19 horas? A gente faz ensino médio à noite, não. Ensino médio? Ensino médio? Médio à noite? Tem, pô. 19h30? Mano, existe o pré-adolescente, o adolescente, tipo assim, o jovem de 12 anos que vai para o colégio à 19 e caralhada e volta para casa quase meia-noite? Não, 12 anos não. Esse é o ensino fundamental, mas no médio, tem o médio à noite. Olha, a gente no chat tinha que fazer. O médio já bate 16, né? 15, 16, 17, né? Que já é, aí já é o jovem aprendiz, né? Pô, às vezes é o jovem muito God, que já está no trampo, fortalecendo a família. É, então. Esse é God demais, velho. Cara, parabéns, velho. Você que trabalha de dia e estuda à noite com 16 anos, tá aí, velho, vamp. Exemplo, hein, Gal? Exemplo. Esse aí é o que fala para o patrão, na moral, fala, ó, na boa, vai ter império hoje, hoje eu não vou à tarde, tá bom? Tá bom, tamo junto. É um bom funcionário. Não, eu, eu, quando você fala um negócio desse, eu penso num cara com o nome de Marquinhos, por exemplo, vai, sabe? Marquinhos combina com esse nome, Marquinhos? Sim, sim, Marquinhos é sempre agilizado, Marquinhos é sempre veloz, é um cara que faz acontecer e, enfim, ele tem espírito, legal. E, ele... E, ele... E, ele... Perder arma, ele tira, né? Se quiser perder arma, ele tira. 2x1. Vai vender caro esse Fusca, velho. Vai vender caro. 2x1. 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 Vamos pegar o Fusca. Vamos pegar o Fusca. Alex, vai. Vai rushar B ali, hein? De CT. Vai rolar um rushzinho B ali do time da G2 ali. Vão forçar esse Bomb B, velho. Olha lá. Pelo escuro. Caramba, velho. Dois pelo escuro e dois pela B, mano. Olha. Sacou, sacou. E a Kindar sacou. Eles tacaram isso? Mano, velho. Eles foram sem nada. Gal, fiscal do HTV.org chegou. Imperial top 18. Top 18 não. 18º lugar. Tá. E Fúria, 11º. no primeiro. Porra, tá aí. Então, a Fúria caiu um pouquinho, né? A Nip, então, pegou inclusive o lugar da Fúria. A Fúria perdeu quatro posições, velho. Caramba. Caramba. Quatro posições. E a Imperial subiu mais 14, né? Forte. Porra. Ali. Uma boa notícia aí para todos os torcedores, né? Da Imperial nesse pré-jogo aí. A Imperial já chega nessa segunda fase aqui. Legends de Major. Estando no top 18 do planeta. A melhor, né? A melhor posição da Imperial aí até hoje, velho. Mais 14, né? Primeira vez dentro do top 20, né? É. E vai guardar de novo, velho. É dois a dois, tudo igual. Dois a dois, tudo igual. É verdade, isso muda a metodologia gaulesa, mano. Por quê? Ué, porque a metodologia gaulesa é posição no ranking. Mudou o ranking e muda a metodologia, correto? De quem ganha de quem. É, muda algumas coisas aí. Mas, por exemplo, a Heroic continua ganhando da Ence. A Imperial... A Ence continua ganhando da Heroic. A Ence continua ganhando da Heroic. A Ence continua ganhando da Heroic, mas a Heroic está ganhando na vida, no Real Life, né? Hum. E a Imperial, teoricamente, perderia ainda da Cloud9, né? No Real Life. O metodologismo tem suas brechas, mano. É... Mas o Nip ganhou da Fúria hoje, né? Então... Putz, verdade. Mas o Nip está à frente do Fúria, então? O Nip está à frente do Fúria. Passou o Fúria. O Nip antes era Fúria em sétimo, eu acho, e o Nip em oitavo. Ou era Nip em oitavo e Fúria em nono. O Nip subiu uma posição, velho. O Nip está em sétimo, que era a posição da Fúria. E a Fúria caiu para décimo primeiro, velho. A Fúria saiu do top 10. Será que a derrota de hoje já contou? Ou esse ranking saiu antes ou depois da derrota? Que loucura, velho. É lá. Que loucura, velho. Já tem cinco times BR top 30? É isso mesmo? Tem. É o Brasil Storm. Opa! Times brasileiros no top 30. Fúria em décimo primeiro. É... Imperial em décimo oitavo. Nip BR em vigésimo primeiro. Pen em vigésimo sexto. E God Sent em vigésimo... São as armas algumas, né? Tom fez a nós, velho. Liga em vaga einfach. Tem uma gargalhada em vaga, velho. Abbotaram os!", vai rabino. Alguém. Já veio rapidinho Tá ligado né No mundo que o Que Esse outsiders passar Eu tô free total no rolê Cloud9, rolê NIP, rolê tudo Porque eu falei pra botar a porra Eu falei também E eu fui impedido Aqui a galera tá em choque Não vai rolar isso não, calma Mas não tem nada a ver não Vamos passo a passo aí Seus 9 minutos, seus 10 minutos Eu só vou cair pros 9, já já é 8 Já já eu tô indo Na sua stint xaropar Eu tô ficando com esse medo Eu tô ficando com esse medo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele sabe, ele já escutou. Ele sabe que o cara tá dando pulinha em cima. Ó. Ô, Jax. Caramba. O time é enjoado demais, galera. Eu tava falando... Vê, vê. Mano, ó. Ó, acharam o plant. Se esse outsider se passar, eu tô free total. Não vem de Cloud9, não vem de NipG3, não vem de nada. Eu queria porque eu queria botar esse outsider daí. Não vai passar, Tigrão. Não, mas você podia cravar ele. Você podia cravar ele. O problema é que você não queria colocar o Outsiders nem mais do que a Vitality, nem mais do que a G2. Ué. Não vem com esse free, não. Tá tudo gravado. Tinha um last slot ali que teve o papo de Outsiders não passa. Mas ia colocar no lugar de quem? Depois daquela entrevista, como a gente não vai botar Outsiders, né? Outsiders não passa. Você me fala, então, Tigrão. Ia no lugar de quem? Porque parece que o nosso redondo cabe todo mundo. Cabe? Cabe. Cabe todos. Ué. 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 Do jeito que tá sendo, ué. Todos. Do jeito que tá sendo falado aí, tá falando como se desse pra colocar todo mundo. Não, mas você, você cravou, você cravou descravando. Não passa. Não passa. A Outsiders não passa. Só que a gente tem um problema muito grande que é o seguinte. Ó, ó. Vamos lá. A parte de baixo, que é bom lembrar. A parte de baixo. Sete times. Fúria era obrigatório. Sobram seis. Seis são quatro cravadas. As cravadas foram... Sete. Quatro com sete. Sete, mas tem a fúria. Dá seis, porque a fúria é obrigatório. Ah, sim. Então, a cravada do vovô é forte, a fez e passou, né, velho vampir? Verdade. Então, a cravada do velhote deu bom. A minha cravada foi... Nave, qual que foi a sua cravada, Tigrão? Ense. Ense. Tá ali, lutando contra a Heroic. Né? A cravada do apostão que tem que ser... Porque eu falei dessa G2 horrorosa. Olha aí, ó. Ó, ó. O apostão... Que delicioso, meu Deus do céu. O apocão, o apocão, o apocão, ele foi avisado sobre essa G2. Por quê, Tigrão? Porque, ó, sobrou dois lugares, certo? Dois. Realizou mesmo. Aí a gente colocou... Tinha dois slots só. Sobrou Heroic, que inclusive está ganhando do time da Ense nesse momento, né? Ganhou o primeiro mapa e está ganhando o segundo. E sobrou a Vitality. E está tudo gravado. E eu virei e falei assim, rapaziada, deixa eu lembrar pra vocês e fazer uma pergunta. Se ficar comprovado que essa Super Vitality falando cada um a língua que não é a dele é uma bomba e que essa G2 é horrorosa, o que a gente faz? E eu fiquei sem respostas. Não dava pra cravar outsiders, velho. Graças a quem queria, porque queria, porque queria a Vitality e a G2 e a Heroic. O Heroic não foi um erro. O Heroic não foi um erro. Pra mim tinha que ter Heroic. Tinha que ter. Havia um... Estava rolando uma conversa que não tinha nem que ter Heroic. Está tudo gravado, velho. Meu amigo, quarta-feira. O play-off, velho, a chinela vai cantar, viu? Cara, eu acho... Pessoas serão responsabilidades. Eu acho que a gente tinha que pegar no dia livre, se der merda, e botar pra rodar a reprise do redondo com a gente reagindo ao que a gente fez. É o tribogal de novo, velho. Cara. Porque aí, aí não é velho vamp. Aí a gente vai ver o que aconteceu. Pois é. E eu acho que... Falta um capítulo de tudo isso ainda. Falta. É duro, velho. É duro demais, velho. Ah, essa outside despedeu, velho. Essa outside despedeu, velho. 5x4. Eles são bons, mas eles são bons de TR. E eu acho que 5x4 tá até pouco pra eles, velho. 5x4. 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 6x4. 5x4. 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 6x4. 5x4. 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 é seis a quatro aqui acabou como é que é ficar tudo escuro ou é duas luas não a lua fica vermelha tigrão vermelha mas vermelha 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 fica vermelha 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 é o redondo sangrando né já era um aviso já era um já era um aviso uma espécie de redondo sangrento, velho sangrento redondo de sangue ah, quem não viu, relaxa, velho tiraram foto, pô pra quem tá perguntando, tá aí no insta, velho nos stories, né nos stories aqui, ó de Lete Pereira eu tô impressionado como esse jogo já tinha acabado a gente tirou o GMD e ele começou a performar e o time tá, viu, o time vai eliminar o G2 agora impressionante, cara desde que eu tirei a foto do GMD do perfil, eu não sei nem se eles já perderam um round, Tigrão não fica essa sensação que sinistro, mano não fica essa sensação, velho vamos voltar ao GMD, velho só um teste científico elaborado com metodologia bota a foto aí eu não vou votar não, Tigrão só pra testar legal, é melhor pro Imperial melhor pro FURIA melhor pra todo mundo, pô cara é o que é, Tigrão é o que é, velho eu não posso cara, se esse se esse Outsiders ganhar eu não vou poder pensar que é uma parada que tem a ver com foto de perfil vou pensar que é karma tá ligado, velho as energias já foram lançadas para o universo, correto? agora o que for pra ser será, velho galera, eu tô sentindo o cheirinho e é cheiro verde 225 mil o chat inteiro verde, Gal tô sentindo olha o cheirinho pra cima deles Caramba, velho Imperial já já, hein é daqui a pouquinho pra quem é a onda verde, né, velho é a onda verde tá aí, velho caramba onda verde, velho beleza já tá, acho que tá até na hora né, de você passar a segunda leva né, de explicação como é que faz pra botar o nick verde velho vamp tá, vou mandar aí no chat mais uma vez é o barra color spring green mas a gente vai mandar aí o control V fiquem verdes fiquem verdes aí, ó o velho vamp tá mandando aí, ó ah, color spring green tá aí no momento G2 5 outsiders 6 tamo no 5x5 e temos lá, né a herói que ganhando 11 a 7, velho herói que 11 de TR agora o time da ENCE 7 parece que caiu a casa da ENCE, velho ai isso é ruim pra nós, tigre? é ruim pra minha cravada aí, mas mano é o que é é agora a gente já vem pro mundo do é o que é velho olha como eles vem, velho mano, eles vem muito surrateiro, né é pezinho aqui é pezinho lá e troca uma ideia e vem eles querem ganhar esse time da outsiders você sente que os cara quer ganhar tá ligado, velho eles tem um cuidado não tem um cuidado eles são carinhosos eles são, velho olha o Buster o Buster tá dando high five no BT antes de eliminar o Nico velho eles são carinhosos demais eles são, velho olha lá olha lá e aí você vê que que aula que foi isso daqui velho que aula, velho tipo assim eles fazem a entrada e colocam o CT numa situação de caralho os cara não tá entrando como assim os cara não tá entrando eu preciso ver se eles não tão entrando e aí os cara tão esperando pra... porque o cara ele quer essa informação pra poder avisar o outro bombe né que é fake você pegou? mano isso daqui foi insano esse round, velho os cara fizeram que tava entrando varanda e aí o cara que tá cobrindo varanda ele começa a entrar na mente dele que ele fala caramba, velho se bobear os cara foram embora e eu preciso avisar o cara do meio e o cara da B que é um fake e aí ele põe a mira e morre opa ele mexe com é psicológico do outro time imagina se os cara não aparecem imagina se o cara não bota a cara ele fica sem jogada pra fazer caramba 7x5 eles vão ganhar o lado TR da Dust2 isso é gigante agora será que eles tem CT pra aguentar esse segundo tempo mano? tem tem? tem o maestro deve estar sando frio agora mano tá né cara eu não tenho dó porque o maestro foi avisado velho o maestro não cansou de ser avisado velho um abraço pro maestro lembra que eu cheguei a oferecer pro maestro a nave pela G2 pra eu poder tirar a G2 do nosso redondo o 7x5 caramba você deu uma nave pra ele lembra eu falei maestro pega a minha nave que aí eu tiro essa G2 do nosso redondo e ele falou não porra aí não aí não ele bancou ele cravou e bancou né mano tá um perigo viu mano cara um perigo agora se a G2 ganhar aqui e ainda não vai tá classificada mas os vizinhos do maestro vai saber né velho os vizinhos do maestro vai saber que aconteceu alguma coisa velho tá aí chegando muita gente dá empurra velho vamp o horário marcado era esse 2h40 2h40 o pessoal chegando no horário tá aí aglomerações ali na frente mas ainda tem mais meia horinha caramba a empurra tá aí rapaziada da empurra hoje os tios chegando antes dos ensos tá aí né os arrobacks estão completamente viciados no CS tá aí lembrada do CS né que magro que eles jogavam na época da Lan House né velho olha o Buster olha o Buster velho olha o Buster velho mano o Buster ele tá quente velho e ele vai conseguir plantar pro fundo ó vai plantar não planta pro fundo com carinho o Buster ah veio pra varanda inverteu hum ai 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 e se o Buster se joga agora pro elevador que isso Buster 1x1 não tem smoke nossa meu Deus tem que ter tacado antes pô essa Molotov tigrão era Molotov antes que pecado velho era só ter jogado a mole mesmo velho Molotov antes e aí era deixar o Buster jogar ali pra matar ou morrer mesmo com a Molotov na mão já né mano NT Buster velho tem gente escrevendo grafite porra ai velho porra tá bem longe do grafite essa G2 viu velho caralho tá bem longe velho tá passando bem longe velho olha e aqui 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 acabou aqui foi o round que era melhor perder foi foi se isso aqui continuasse já é 8x6 olha aí é 8x6 eles não vão ter dinheiro pro próximo velho no final ele ainda ganhou 2 rounds com aquele velho caramba 9 outsiders G2 6 que situação mano a G2 sem maldade se eu fosse um francesinho eu já ia tá pá não ia? você ia tá meio pá não ia? um torcedor da G2 nesse momento? caramba maluco velho velho no final das contas você comprou ou não comprou o adesivo do Hobbit? eu comprei comprei dois adesivos tal vou até dar uma olhada agora que é um tempo legal pra não mentir eu comprei o Hobbit holográfico Antwepia desse ano tá tá eu comprei por 103 tá 95 ele já chegou a 280 cara eu acho que depois do rolê que ele falou que é inocente deve ter caído na hora mas pô que mundo é esse? eu falei quando ele se provar inocente aí que vai valer não vai mas não vai mesmo é o contrário é o contrário mais culpado mais valoriza pô nossa eu te falei que tu tava ouvindo pelo FOMO nossa velho Vamp totalmente desconectado aí com a metodologia da valorização né velho não eu entendo que se por exemplo o gol acontece com a Aiva Power ele podia virar né quanto mais proibido é quanto mais proibido velho Vamp se o Hobbit aparentemente só tem valor se ele for o culpado né Tigrão nossa exato velho é o sticker é a skin proibida que é a Raul lembra da Raul? é é a skin proibida meu irmão eu vou segurar até que ele se prove inocente mas aí acabou mas aí tu vai perder dinheiro mas ele não vai se provar inocente como pode é aí não mas aí é o que você acha você acha ele culpado e não sei se você acha ele culpado segura culpado se você acha ele inocente vende agora caramba virou uma parada de tipo assim se você acha o Hobbit inocente compre o sticker dele é tipo isso? não é se você acha ele culpado compre o sticker dele e sustente se você acha ele inocente venda caramba 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 essa é a parada se instalou esse drama aí é isso caramba lá vem o Bisqueira de 5x7 olha essa arma olha essa arma e vazando o cano inteiro deu o HS ainda deu o HS é louco 8x7 escapou ainda do 9x6 caramba eu não vou brincar de Hobbit eu não vou participar também eu não vou comprar nem vender o sticker dele eu não tenho mas eu vou eu vou só observar vou falar que tem uma galera que já tá indo atrás dos bens de Hobbit residências em locais investigação criminal mais informações mais tarde mano os donos da bala hoje vai pegar fogo eu não li a matéria pra poder ver no donos da bala alô apocão por gentileza disseque essa reportagem pra gente por gentileza eu quero saber tudo sobre o iBuyHouse eu quero porra apocão se você estiver na escuta eu preciso que você esteja informado tá aí o apocão não tá vendo esse jogo daquele jeitão não ele tá vendo concentrado aqui esse ele tá de pé agora de pé pra um lado e pro outro velho eu acho que o apocão consegue degustar um jogo ou ele tá deitadão naquela ou ele tá de pé empurrando até demais não existe acertadola mano rolou coldzer style do buster velho me dá esse replay do buster pela smoke 9 a 7 aqui acabou mano é foda velho é foda um dia você tá matando os caras em smoke bugado e rindo outro dia você tá aí é foda quando eu falo é duro mano a real que nesse rolê do Jamie satanás velho se para ele tá mais pro Jamie Jesus mano e sabe qual é a fita mais louca de todo esse rolê a gente pode flertar começar a flertar com o mundo de G2 eliminada com certeza pode a gente pode tipo assim existe um mundo que daqui a pouco esse time da G2 passa pela Imperial eliminada e a Imperial tá jogando campeonato ainda que fita isso é strong que fita velho que fita mano isso daí é um negócio velho caramba mano porque é tipo redondo né quem é o primeiro a rodar é tem isso não é tem eu rodei mas você rodou primeiro que eu ó ó o Jamie o Jamie parecia ó porra uma jiboy olhando um rato né velho tem esse rolê não tem da cobra que fica olhando o rame o Jamie ele é demais velho 10 a 7 eu queria eu queria esse outsider mas eu não tava não eu não tava eu não ó nos autos também tá tudo gravado eu não tava nesse bonde quando vocês estavam nessa discussão de G2 ou não G2 eu tava caladinho eu tava caladinho nessa aí eu não me envolvi nessa aí olha aí velho eu fui a dupla do Apocão pulou do barco tá gravado tá gravado eu tava caladinho ó o Apocão tá tweetando eu tava caladinho nesse G2 isso aí era treta de vocês tipo deixar o Apocão sozinho com a G2 não mas é seguinte no G2 eu largo ele no Claudinani eu tô fechado até o fim até o fim G2 é outra história no Claudinani eu tô fechadão até o fim a G2 é a cravada do Maestro e a cravada é de um só não é não dá pra você dividir a cravada então tá aí não se preocupe nessa G2 mas aí Tigrão vou falar acaba aqui Outsiders ganha no próximo jogo a Imperial ganha amanhã é Outsiders e Copenhagen Flames e não vai ter pra Outsiders pelo amor de Deus amanhã Copenhagen Flames é o nome de Bebezine não mano eles são imune ao Jamie mano eles são imune ao Jamie eles são imune você tá ouvindo suas próprias palavras e você sabe que você está mentindo aparentemente no vira vira virou a Ence virou opa tem jogo jogo então 1 a 1 não se desesperta 14 a 12 com a Praense de CT na Mirage se a Ence virar aí amanhã seria Imperial e Copenhagen Flames e Fúria e Outsiders você ainda quer Outsiders? é outra cor tá vendo Tigrão tá vendo eu tô falando Tigrão sustenta Outsiders fora e sustenta que essa G2 é horrorosa velho o Bisquela não é capitão de jogador bom velho é essa minha crítica aí social no Donos da Bala você viu primeiro há mais de mês atrás eu falei o G2 tem que acabar eu falei há mais de mês atrás eu falei que esse time tinha que acabar mano o G2 sem maldade o time que tirou o Malek tá ligado tipo esse G2 vilão já tava se desenhando o Malek sem maldade o Malek ele deve ter rodado esse time porque ele não queria que a criança bugasse as coisas tá ligado para pra pensar ele tem muitos cuidados não é tipo assim os caras falando não dá esse velho esse velho aí não deixando eu fazer nada caramba velho deve ter sido exatamente isso que aconteceu não é exatamente isso meu Deus você chocou meu Deus X1 é agora é agora e é o é o o jogador de um milhão de que tá isso 10 a 8 olha mano ele porra o garoto é perigoso ele é perigoso velho porra que criança perigosa que criança perigosa imagina as gangues online que o Monezy deve fazer parte pra ele saber isso tudo tá ligado porra o lobby dele de amigos deve ser muito mais forte que a CG2 velho a galerinha da LED dele não é ele ficou de vapor se o Juan não estivesse aqui a gente ia estar espancando velho caralho ele deve mandar naquele grupo privado tipo assim ele deve ter um grupo de whatsapp ou sei lá o que com esses amigos dele online do time online e que certeza que depois de um jogo se ele for eliminado ele vai falar faltou você aqui no lugar daquele newbie não é? tem esse papo se o Dimitri estivesse aqui velho uma hora seu momento vai chegar tá ligado vai ser foda e esse grupo deve ficar alimentando ele de tricks velho várias tá ligado? exato esse é o ponto o Monezy ele deve fazer uma parte ele deve fazer parte de uma gangue online que tipo assim é a máfia da vida real tá ligado? só de tricks e essa bugada aqui e esse S1A eu sei o nome e esse mensova se eu te falar que eu sei o nome desse grupo e dessa gangue você acredita? sim e Z não tá no sticker dele? é uma clara referência a gangue dele velho será? tipo ele picha isso? na rua? olha o sticker dele velho olha o sticker dele ele não botou um EZ EZ então time de net dele talvez ou não uma guild não tipo assim o nome o nome né o nome no grupo do whatsapp deve ser EZ maiúsculo tá ligado velho saca? esse é uma bela que é o nome de guild talvez seja algo em russo que a gente não tem nem ideia é coisa de de pimp né velho é coisa de meio de gangsta não é um negócio desse? EZ 10 a 9 EZ tamo falando que é a abreviação de Enzus né? Enzus da França caramba velho caralho tá aí velho é uma tag né velho é uma tag os Enzus EZ velho tá aí será que tem tá rolando meta do russo Enzo velho porque Enzo é meio que um nome global né tem nascido muito Enzo ou nasceu muito Enzo na Rússia velho caramba vou procurar a informação aqui Gal seria o Enzovski lá velho caramba 10 a 9 route armado da Outsiders eu acho difícil essa Outsiders ainda achar 6 pontos de CT velho eles são melhores ele é o melhor TR do mundo velho mas o CTzinho deles deixa desejável olha aí o Bisquela quando o Bisquela tá achando essa kill é que acabou olha o nico olha aí sem trade acabou 10 a 10 respira maestro maestro a cravada do maestro ainda tá safe agora a gente não tinha calculado o mundo da G2 aparentemente a Ence virou mesmo lá correto velho vampir a Ence vai pro terceiro mapa correto e Copenhagen e Copenhagen Flames caramba velho esse jogo é bom demais velho imperial e Copenhagen Flames é bom demais agora pode dar merda a merda seria se o time da Ence ganha e a imperial perde com a G2 ganhando aí é fúria herói que velho mano eu gosto desse game a gente tá pronto pra esse fúria herói com certeza mano a gente tá pronto pra fúria nave irmão tá informação eu tenho os 10 Enzos russos aqui pra gente ó tá número 1 Andrei 2 Boris 3 Dmitry 4 Igor 5 Yuri 6 Ivan 7 Mikhail 8 Nikolai 9 Sergei 10 Vladimir Enzo não tá no top 10 tá aí velho tá aí então Enzo eu falei que tinha Dmitry nesse grupo são os nomes mais colocados nas novas crianças russas né então não não tem não tem não é Enzo então o EZ não significa Enzo 10 a 10 tudo igual tem uma sobrinha né rolou o Jam Time rolou aí o Fleet Time guardaram aí uma Wz uma K tem aí o 10 a 10 o Jamie já tá se movimentando querendo achar o lugar no mapa que a G2 vem tá de AW lá no Bombe bem quanto o resto da rapaziada mano me parece inteligente aqui o rolê o Kikika tá segurando o fundo de 5-7 abre um espaço legal pra rapaziada ali cobrir o Bombe A ó vai vir a flash do hum quem vai fazer essa flash nossa velho errou o primeiro tiro acabou que isso olha o Nico velho esse trick é velho Tigrão esse aí ó e aí guardou de novo agora é com o Kindar guardando a K e aí a gente tem o Jamie guardando a W11 a 10 o atrasou até demais esse jogo aqui né a gente tava torcendo pra dar aquela atrasadela velho caramba ó tigrão velho vampo vê aí ó vê aí o que eu mandei pra vocês tá ae viu clica nesse link que eu vejo Steam Monesi grupo e filtra por ele talvez um grupo perigoso demais velho mano tem grupo mesmo escatica né só que calma aí outros grupos yellow flash e iluminari tá aí é isso que tá mais tá aí velho cara tá aí né olha aqui acabou aqui aqui acabou olha não pô cadê o jogo velho vampo já tem 250 velho vampo os torcedor os torcedores estão começando a ficar maluco maluco é o pessoal da emperra e da empurra galo eles estão numa numa treta ali mas tá tudo certo olha o cheirinho vamos que vamos imperial já já cheiro vê tá chegando tá chegando velho tá chegando calma aí rapaziada velho porra por favor aí torcedores calma velho tá chegando tá chegando o momento precisa acabar esse jogo aqui não dá dá pra pedir pros caras resolver depois isso aqui acho que não dá né é aqui agora fechou lá o ence o segundo mapa fechou fechou esse ganhou beleza boa imperial tem que ganhar velho tem que ganhar velho hoje eu não sei tá com clima de despedida dessa rapaziada do campeonato de jeito nenhum mano é duro velho eu não tô sentindo clima de de bota fora não velho tem um clima de tensão obviamente né os nossos correspondentes podem falar isso tem 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 clima de aqui já foi no no clown nine mano como é acho que não tá rolando nem chegar perto Tigrão tá toda uma estrutura lá toda uma corrente de isolamento do cloud nine hoje velho é duro velho será que eles tão passando tipo michael jackson com aquele lençol em cima deles assim no meio segurando vai 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 o hobbit tá passando olha cara é louco né porque neste momento vamos lá escândalos acontecem vão e vem mas não é toda hora que você tá num escândalo e aí a poucos metros de você ter uma sala de jornalista do mundo inteiro né velho são predadores né mano cara era papo de era papo de rolar uma coletiva né já pensou o hobbit marcou uma coletiva pós-jogo porra papo de coletiva internacional velho olha o nego olha o nego ó ou vai ou racha aí ele falou aqui ó aqui não sai ninguém aí sai não vamos perder aí 2x2 acharam o lurker ó smoke e aí eles vão jogar esse 2 aí x1 aparentemente com esse cara do bom já saiu né é o monezy monezy não tem muito fazer nossa ele acertou a jamie 13 embrasou ainda bem que eu não troquei a foto de perfil viu que ia ter dado certinho viu tigrão e foi no 10 a 8 que você sugeriu isso e aí essa derrota aí do jamie ia estar na minha conta velho mano eu mandei um negócio aí olha escondido aí velho talvez seja o rap do monezy juro sobre a guilda dele mas eu até velho tô meio atordoado porque eu assisti o início sozinho velho caralho que imagem importante caralho velho tá rolando uma parada aí tá rolando uma parada diferente né velho passa nos donos da bala esse daí tigrão você ficou curioso apenas no bando da bala velho porque eu não olha isso aí deve ser proibido velho deve ser proibido velho olha que é isso tem jogo quase que o switch puxa o terceiro velho e voltou e é ele não vem de barato velho ou aquilo também né velho tá aí velho vamp você mostrou um excelente detetive tu ita aí esse clipe e aí a gente a galera já aproveita eu ia segurar aqui mas como tinham mandado no meu chat a galera meio que esparrou vou mandar o Michelão analisa é o nome tá quem não entendeu galera é o nome da guild do Monezir que ele botou mexica que fita tô deixando aqui o twitter do velho vamp tu já vai e já segue lá e espera que estamos lidando tá aí ó a rapaziada a rapaziada já vai já passei twitter.com barra velho vamp talvez o rap do Monezir ou o clipe proibido né velho talvez o velho vamp 86 mil seguidores dá pra chegar a 100 mano dá dá em orra velho agora que eu vi isso aqui alô alô rapaziada alô torcedores o cara que cuida de todos os portões que cuida aí do gerenciamento do seu né da sua boa experiência do seu redondo as vezes é olha aí velho o cara que te ensinou sobre a ducheta né porra tá aí ó uma vergonha velho vamp um patrimônio nacional não ter 100 mil seguidor no twitter por isso que não tá verificado né velho vamp tava faltando isso então falando que hoje em dia tem a máfia dos 100 mil velho 13 a 11 velho vamp esse 100 mil aí não funciona pra verificar não viu já vou te avisando mas é gold mínimo 100k empurra 90 90 90 velho vamp 100k velho que isso vale legal já quase bateu velho enquanto não aqui é simples os moderadores aí podem spamar enquanto não bater esse chat vai ficar travado porque agora que eu vi isso aqui eu fiquei puto olha você vai avisando aí velho vamp quando for pra liberar a galera tá tá liberando acho 5 parece que tá em 92 94 já tá aí faça a sua parte pelo amor de Deus 14 a 11 temos aí ó Jamie dia W tudo pode acontecer esse aqui é drama velho aqui é drama esse é o drama que eu te falei da Outsider esse é o drama que eu te falei velho vai vender caro olha pode liberar o chat velho vamp 96.4 96.4 se fosse no motorsport podia liberar né mas no twitter 96 não é 100 velho 96 não é 100 ainda 96 não é 100 velho aí ó vamos agilizar vamos agilizar twitter.com velho vamp 1 o original caiu eu chego o velho vamp no twitter e nunca fui tão bem tratado velho eu recomendo olha aí nossa se tivesse mais uma balinha matava mas você tweetou o clipe tweetou agora tweetou agora clipe proibido faltam dois eu acho dois mil velho empurra pô tem o público tem toda a população nacional no Brasil não são 200 mil pessoas tem Brasil tem Portugal tem Angola tá todo mundo aqui velho pô não é possível Macau Macau Ilhas Canárias né caiu Iekindar bem agora meu Deus que é isso velho o menino é bom né olha óbvio que ela feliz por ter alguém fazendo a dele também velho e olha o Apocão abrindo um sorriso nesse momento respira Apocão respira Apocão é o chat não vai abrir mais nada infelizmente 99.7 Gal empurrando emperrando aqui vamos que vamos seja você o fã de número 100 mil de velho vamp twitter.com barra velho vamp eu vou parar de seguir eu vou parar não aí não pra seguir de novo eu quero ser o 100 mil 99.9 eu vou parar de seguir pra dar uma falda eu quero ser o 100k olha aí 100 100 caralho pior é que tava 99.9 foi pra 99.7 um monte de gente parou e foi beleza tá aí tá aí que beleza obrigado obrigado galo e um abraço olha que isso tá aí velho vamp 100 mil que beleza hein velho vamp parabéns parabéns seja bem-vindo ao clube do 100k ótimo que isso vai tá chato que isso hein garotinho tá aí é especial né mas na verdade não acontece nada né mas é gut parabéns um clube que não acontece nada velho tá aí olha bt sabe também que esse cê não verifica nada né velho alô brecha alô omelete né cadê os verificados aí velho olha vai escrever aqui alô cabi rainha dos verificados tá no churrasquinho com a gente vai agilizar chegou o cara aqui no chat falou alô verificador de mula né velho cadê o verificador de mula mano pô não é possível não tem ninguém aqui do alambrado que trabalha no twitter e pode verificar essa rapaziada velho eu ia ver o VVV que ele conhece todo mundo não conhece não o VVV quem verifica isso aí pô isso aí é uma pô a máfia do verificador alô galera não conheço não velho tem gente tem matéria na Globo a gente tem um monte não sei o que mais não sei o que mais tem tudo pô alô brecha eu acho que isso aí tem que ser nos galpões vai ter que molhar a mão do brecha acabou acabou e aqui em dar ó lá acabou acabou porra parabéns G2 você está viva é isso aí pelo redondo pelo redondo amanhã amanhã roda esse G2 amanhã roda olha vai ter que ir James vai ter que ir bicho vai ter que ficar negativo porque ele está 11 e 11 ó 11 e 11 infelizmente é capaz de ele não ir ó ele falou vai você primeiro agora eu vou agora eu não vou agora eu vou ó lá ficou 12 barra 12 ó caramba os bichos sofreram hein velho olha aí que cena bonita pai e filho né pai e filho aí ó olha ó pessoal véi mano mas tipo assim a G2 ela virou entenda o caso da G2 um time top 2 do mundo finalista de major que agora trocou tudo pra depender de uma criança velho eu não consigo entender esse curioso caso desse time velho é uma loucura não é uma loucura tipo assim eles eram eles eram o segundo melhor time do mundo eles eram finalista de major chegavam em todas as finais de competição e agora eles dependem de uma criança carregar eles velho não me parece uma trade boa velho não é uma loucura isso incene velho é muito doido eu pego o ar porque esses caras velho eles estavam na boquinha pra ganhar título e aí eles trocaram tanta coisa trocar tanta coisa que agora tem que ter a criança fazendo porra mais 10 mais 15 mais 20 todo o mapa pros caras serem salvos velho tchau